Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar o seu nome em uma lista no WhatsApp e também como fazer uma lista. Já aqui dentro de uma conversa, eu vou criar uma lista de comidas como exemplo. Coloque o assunto da lista logo no início para depois colocar os itens abaixo. Pessoal, para a gente pular uma linha na lista e escrever embaixo, é só você clicar na tecla Enter. E agora escreva os itens da lista. Coloque o nome do item e depois coloque um traço. E então depois, a pessoa que for lavar esse item vai colocar o seu nome aqui do lado. Você pode numera cada item para que a lista fique mais organizada. Outra coisa que você pode fazer também é colocar uma imagem, um emoji em cada item. Finalizado a lista, agora é só enviar. Pessoal, vamos supor agora que você queira colocar o seu nome em uma lista que você recebeu. Você vai fazer o seguinte. Clique em cima da lista, segure um pouco e solte. Com a lista selecionada, vá agora nos três pontinhos. E por fim, clique em Copiar. Agora vamos colar essa lista e editar. Aqui na parte de mensagem, você vai clicar, segurar um pouco e soltar. E por fim, clique em Colar. E agora por último, digite o seu nome ao lado de um dos itens. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.